e fala rapaziada tudo bem com vocês caro speck na área que com mais um vídeo pro canal play com carlos peck nesse vídeo aqui rapaziada a gente vai sanar algumas dúvidas a respeito de qual level é recomendado para você ficar antes ou depois ou durante o evento tá depois é claro é bom você o papel mas mas durante e antes né a gente tá aí praticamente há oito dias do evento halloween possivelmente até o final de semana a gente já tem alguma novidade a respeito do servidor teste então é uma hora de você aí pensar muito bem no que vai fazer a respeito de o par ou não o seu personagem bom como em todo vídeo aqui no canal eu vou expor o meu ponto de de vista a respeito de você o par ou não ou qual é o level recomendado de você ficar bom eu estou aqui com meu xamã level 20 tá e essa dica vai ser principalmente para quem vai chegar até o level 20 ou para quem já está no level 20 ó eu como uma pessoa que já tenho algum tempo esse xamã resolvi estacionar ele no level 20 eu não sei como é que vai ser o esquema de dungeon se vai ser solo ou vai ser em grupo ainda não se tem nenhuma novidade mas grandes dúvidas são se levantaram nesses últimos dias a respeito de pode ser né que seja dungeon solo ou pode ser que vem em dungeon grupo então eu resolvi estacionar o meu xamã no level 20 principalmente porque a ideia que todo mundo tá na cabeça é que né vamos colocar o personagem no level máximo para pegar os melhores índices do jogo vai que vem né itens level 32 enfim todo mundo tá com essa dúvida aí é e eu acho que é válido né as pessoas sim erguerem os seus personagens para os leves mais alto mas eu acho que também é muito bom que fique-se aí né tipo a galera que farma nos low levels muitas pessoas chegam para mim perguntam carlos qual é o nível que você recomenda que blá 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 bom galera eu recomendo que vocês fiquem no level mais alto possível mas com o halloween aí eu não recomendo que vocês fiquem parando para o pai e perdendo tempo nisso não tá galera o pá mesmo é fora de evento o pai evento eu até recomendo isso se você não tiver nenhum outro personagem tá se caso você já tem um personagem level 32 e já tá naquela guia de lá eu recomendo que você foque em farmar mesmo e se acabou a stamina do seu personagem deixa aquele personagem pega aquele personagem lá level 6 level 12 level 18 16 20 vai farmar com ele também cara a ideia do evento é farmar infinitamente cara entendeu então assim a respeito do que eu acho que pode ser que você fique level é em determinados levels eu recomendo que você assim vá para o level 32 só que assim como o evento já tá muito em cima cara para com seu personagem level 20 level 22 principalmente level 20 se tem um level que recomendo que a galera pause ser tem que ser level 20 cara porque o level 20 é é um intermédio de tudo cara o level 20 é onde a galera começa o coliseu que tem o set level 20 ali que é fácil de dropar tá é o level onde você já pode ter 12 new skills ou se você for rico você pode ter quando você quiser mas você vai ter uma quantidade de pontos bacana tá no level 10 no level 20 né você já consegue deixar uma new ali quatro barra quatro e outra dois barra quatro então assim é um level intermediário praticamente para tudo eu digo que normalmente o jogo só começa mesmo quando você chega no level 20 que você começa a fechar que você consegue fechar uma new skill 4 barra 4 é claro que você pode colocar dois barra dois uma dois barra dois outra dois barra dois outra e aí tudo bem seja como você quiser mas fato é galera level 20 é um dos leves mais recomendados principalmente por conta do set do coliseu eu tenho até duas partes aqui e é uma coisa que eu quero que vocês mano preste muito atenção nisso que eu vou falar aqui pra vocês galera a galera que é mais experiente vai começar a correr atrás demais desse sete mano esse sete coliseu ele normalmente que cada parte desse principalmente desse leve que eu tenho aqui digamos que isso aqui essa parte aqui vale 22k agora mano isso daqui vai aumentar lá para os 44k a cada velho vai dobrar o preço praticamente dessa parte porque carlos que vai acontecer isso porque muitas pessoas né tipo vai atrás desse sete para montar às vezes por exemplo eu vou pegar com base eu eu tenho de cá tô com cinco sets estaminas quando acabar minhas estaminas cara o que que vai acontecer eu vou começar a correr para outros personagens que tem estamina então aqueles outros personagens possivelmente que eu vou correr que vai ter estamina eles não vão ter equipamentos porque ficaram parado a vida inteira então as pessoas né que já vai farmando gold vai vai juntando gold ali vai correr atrás desses itens aqui que são de certa forma os melhores para ambos esses leves por exemplo esse sete do coliseu aqui pra xamã ele é um dos melhores na verdade não é um dos melhores ele é o melhor você entendeu então pensa só comigo os caras que eles vão estar com o seu personagem level 20 16 enfim 18 eles vão ir atrás desses melhores itens então eu fiquei muito esperto aí para você aí que ela é ouvinte que tem esse sete aqui e que vai usar ou não vai usar tá os esquemas de arma também e of 7 principalmente os que dropam né no 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 pântano principalmente os pontos que dropam no pântano também vão ficar bem valioso como esse capote é esse essa capa aqui do zelote do abismo que é absurdamente boa o colar também da alta qualidade todos os itens que são low levels e vão ficar muito valioso então para você aí que fala já no low level é muito importante você fique atento com aumento de preços tá galera então assim se perguntarem para mim se vale a pena ou não pausar o personagem vale vale sim galera vale a pena pausar o personagem mas é interessante também que você pare para o par durante o evento cara porque que é interessante porque se você não lembra nos últimos eventos a green de meio que lançou essa moda de sempre trazer né dois pets para todo mundo galera então é muito importante que você também né que você tem aí você que tem aquele personagem de level 13 que já tem trocentas estaminas cara para para o pai ele quando com esses pets aí esses pets a gente não sabe na verdade se vai vir pet se vai mudar alguma coisa o que vai mudar o que vai vir de novo eu não consigo dizer aqui para vocês que de certa forma realmente não sabemos eu não sei mas a gente pode rever o reflexo de todos os históricos de evento e a gente pode pegar isso como base né mas vale sim você deixar um personagem level 16 outro 18 outro 20 outro 22 outro 24 outro 26 mano vale a pena sim só que o level mais recomendado que eu deixo aqui para vocês como a minha opinião é o level 20 cara não tem como level 20 é um dos melhores levels principalmente para você investir em equipar para o personagem tá principalmente para você colocar ele numa guia de bacana porque já vai ajudar já vai farmar um GP bacana tá então para vocês aí que tem dúvida a respeito de qual level vocês podem deixar o seu personagem eu recomendo 20 cara eu recomendo 20 mas outros levels também são bacana level 18 16 12 10 6 né a gente precisa ver qual vai ser os níveis das dungeons que vai vir por aí é claro que eu posso estender esse vídeo para uma parte 2 falando mais quando lançar as novidades do evento mas que fique muito bem claro que isso é uma dica praticamente quase que crucial né para você já pensar antes do evento tá outra coisa que me perguntam muito carlos o que que eu faço com os itens que eu dropado level 20 bom rapaziada eu não recomendo né você que dropou aí do level 10 12 13 14 15 16 enfim abaixo do level 20 eu não recomendo que vocês vendam de cara não tá galera guarda para vender muito mais caro depois depois que o evento acaba cara fato é depois que o evento acaba meu os itens eles praticamente dobram o preço entendeu um item que vale agora 10k fora do seu evento pode valer 30 40 ou até 100k tá dependendo qual item for então pense bem antes de vocês vender durante o evento aí eu sei que é difícil né é difícil juntar os itens né é difícil juntar é cara é é complicado juntar né sabendo que você pode estar ganhando uma grana ali mas você tem que pensar no futuro porque o Halloween é um evento sim que pode te dar muito gold inicialmente mas ele pode estar muito mais gold depois tá galera então pense bem antes de fazer tomar essas decisão aí beleza bom isso é uma dica básica sobre o Halloween ainda vai sair muitas dicas aqui então é muito importante que você se inscreva no canal tá se você gostou do vídeo você pode estar deixando seu like aí se não gostou do vídeo o dislike tá aí para isso também mas eu acho que seria importante tanto para quem gostou quanto para quem não gostou deixar a opinião aqui nos comentários que é muito importante para a gente somar o conhecimento aqui para no final a gente trazer algo bem melhor aqui no futuro no canal play card spec beleza além do mais eu vou ficando por aqui agradeço muito para você que assistiu o vídeo tá valeu rapaziada fui hoje é bom se você gostou do vídeo se inscreva no canal e aí se inscreva e aí e aí e aí com